As histórias de Jesus contadas pelos Espíritos, os ensinamentos de Cristo nos auxiliando a viver melhor. Começa agora o programa Jesus Sempre. Apresentação de Silvia Almeida e Cosme de Olindo. Olá, queridos amigos ouvintes e internautas, está entrando no ar mais um programa Jesus Sempre. Hoje iremos analisar o texto Pescador de Homens do livro Luz do Mundo, do Espírito Amélia Rodrigues, na psicografia de Divaldo Pereira Franco. Vamos então a nossa análise de hoje. Aquele fim de maio estava ardente, fenômeno comum naquela quadra do ano. Logo, o astro-rei fazia incidir diretamente o seu facho de luz e calor asfixiante atormentava. Desafiador. Ao longe, as encostas do Galaad, com reverberos de cobre luzido, vencendo as brumas secas, são muralhas naturais e altaneiras na paisagem fronteiriça ao lago. Aquela hora, porém, soprava uma brisa amena, diluindo as névoas da madrugada, enquanto albatroses e pelicanos se demoravam sobre as pedras negras que se adentram pelas águas piscosas com reflexo de prata. O recorte curvo da praia estava apinhado pela mole ansiosa que acorrera desde cedo para ouvi-lo e rogar-lhe a bênção do socorro para as múltiplas aflições de que se via possuída. Nos dias anteriores, aquela voz ecoara pelas regiões ribeirinhas como um canto de esperança, em cuja melodia as concessões do amor divino eram moduladas em convites a menos, que chegaram aos ouvidos dos homens sofredores. Todos, portanto, necessitados e curiosos, desejavam vê-lo, vê-lo de perto e receberem o benefício que suas mãos esparziam em abundância. A natureza estava calma e as ansiedades vibravam nos corações. Amélia Rodrigues nos relata que mais um dia em que a multidão se aglomerava às margens do lago de Genezaré já desde cedo, desde o início da madrugada, para poder ouvir Jesus. A mensagem do mestre já havia repercutido por todas aquelas populações ribeirinhas e todos buscavam o mestre na oportunidade, na ansiedade de conhecê-lo e, além de conhecê-lo, conseguir algum tipo de benefício para suas doenças, para suas mazelas. Então, o dia amanhecia já com aquela multidão enorme aguardando, na beira do lago, a chegada de Jesus. Amélia retrata que a natureza estava calma naquele momento, mas que a ansiedade vibrava em todos os corações que ali estavam aguardando a chegada do mestre. No início desse texto, Silva, a poetisa do Evangelho nos traz a chegada do mestre celeste naquela região do lago de Genezaré, ali onde ela descreve de maneira muito bela e muito singela a natureza, essa mãe natureza que nos fornece todos os nossos meios para a nossa sobrevivência. E ali não era diferente. Amélia Rodrigues nos conta de maneira detalhada a respeito do voo dos pássaros, de como eles faziam para ali se encontrar. Ela também comenta, nesse início do texto, os raios do sol que refletiam naquele lago, dando aquela forma bonita, aquele jeito prateado onde as pessoas podiam enxergar de longe. E, de fato, quando todos vinham ao encontro do mestre celeste para ouvir o seu verbo divino, uma palavra de consolo, de esperança e, de uma certa forma, um benefício qualquer que fosse, pois que eram quase todos muito necessitados. Necessitados de todas as situações da vida, por questões materiais, por questões morais, por questões físicas. E, de uma certa forma, tinham grandes necessidades. E Jesus os recebia de braços abertos, a cada um deles. Tinha uma palavra de consolo, uma palavra de afeto, uma palavra de amor. E era exatamente isso que eles vinham buscar. Uma vez que eles não tinham essa mesma reciprocidade das autoridades, daqueles que deveriam trabalhar para o povo. Quando Jesus se encontrava naquela Palestina antiga, representava, de fato, um verdadeiro faço de luz que adentrava aquelas trevas para, de uma certa forma, trazer a esperança para todos aqueles corações. E o que não é diferente nos dias atuais, porque todos nós temos grande necessidade da sua palavra, da sua orientação, de todas as informações que ele possa nos trazer, para que nós possamos, de uma certa forma, nos orientar com essas atitudes que ele fazia e que todos nós devemos seguir. Continuemos. A noite fora longa e infrutífera. Eles estiveram por todas as horas a atirar as redes e recolhê-las vazias. As águas generosas também tinham seus caprichos. Aquela era uma noite de cansaço e desaire. Sem luar, os barcos encalhavam nos bancos de areia e todo o esforço daqueles homens ofegantes redundara em profícuo. Retornavam as duras penas do dia, corpos moídos, olhos ardendo, modorrentos e mal-humorados. O magote humano na praia parecia um borrão colorido imóvel, contrastando com as areias alvas. Duas barcas foram deixadas vazias e as redes começaram a ser distendidas nas varas de sustentação da praia. Apertado pela multidão que ouvia a palavra de Deus, entrando numa delas, onde se encontrava Simão, o seu proprietário, falou um pouco mais ao povo expectante. Seu verbo de luz clarificava as consciências inquietas e acerenava os espíritos em turbulência. Sua sinueta de braços abertos, bordada de ouro, no contraste com o dia fulgurante, parecia a de uma ave sublime que estivesse prestes ao sarvô, buscando rumos ignotos. Havia em Jesus um poderoso magnetismo que lhe acompanhava as palavras conhecidas e comuns, encadeadas como outras jamais antes as enunciaram, e que tocava com estranho e vigoroso poder balsamizante. Algumas penetravam como punhais, outras rociavam como perfume precioso de lavanda no ar. Na continuação de sua narrativa, Amélia Rodrigues nos diz que aquela noite havia sido muito ruim para os pescadores. Eles haviam trabalhado a noite toda e não haviam conseguido pegar nenhum peixe. E agora, então, estavam voltando para a praia, cansados e mal-humorados. Entre os pescadores estava Simão Pedro. Nesse momento, retornavam exatamente duas barcas. Eles encostam as barcas na praia, onde a multidão estava já ouvindo Jesus pregar. Prendem as redes nos postos de sustentação. Quando Jesus, então, se aproxima da barca de Simão, ele entra na barca. Entra na barca para, então, poder falar melhor as pessoas, uma vez que ele estava sendo muito espremido pelas pessoas ali que estavam todas em volta dele. Então, vai para a barca de Simão e dali ele fica, continua a sua pregação de dentro da barca de Simão, que havia acabado de chegar à praia totalmente vazia, pois eles não haviam conseguido pegar peixe nenhum. Nessa parte do texto, Amélia Rodrigues, mais uma vez, nos traz uma narrativa belíssima a respeito de como era Jesus para aquelas pessoas. O que Jesus significava. Qual era a sua grande missão para aqueles corações tão necessitados e sedentos de todo aquele amparo, de toda aquela proteção, de todo aquele bem-estar. E veja que Amélia nos diz que para algumas pessoas, as palavras do Mestre, elas eram muito boas, mas para outros, nem tanto. Porque Jesus, embora ele soubesse da verdade, da vida de cada um deles, ele mandava essas informações de maneira que cada um pudesse refletir sobre aquilo que ele dizia e que nem sempre, às vezes, quando as pessoas entendiam o que ele falava, porque ele conhecia o interior em profundidade de cada uma daquelas almas, Jesus, ao mesmo tempo, representava o remédio, o elixir, aquele mesmo médico das almas, com profundidade que trazia à tona para a cura as mazelas de todos os males que aquele povo tinha necessidade de cura. Era realmente um grande benefício estar com o Mestre Amado. Daí a necessidade dessa multidão que ia sempre ao seu encontro. E observemos também que eram tantas as pessoas que Jesus foi obrigado a adentrar numa barca, essa barca de Simão Pedro, em que ele encontra o velho pescador que tivera uma noite não muito feliz. E vamos ver as observações que o Divino Pastor fará com aquela multidão e com aquele seu velho companheiro que ali se encontrava após essa dificuldade toda daquela noite de grande desafio que foram para eles. Você está ouvindo o programa Jesus Sempre. Hoje estamos analisando o texto Pescador de Homens do livro Luz do Mundo ditado pelo Espírito Amélia Rodrigues Adivaldo Pereira Franco. Vamos então continuar com a nossa análise de hoje. Depois de haver consolado o povo que buscara, Jesus voltou-se para Simão e disse Faze-te ao largo e lança as redes para a pesca. Mas retornamos de lá agora, Senhor, sem nada conseguir. Não recalcitre, Simão, não teime. A barca desliza então cantando sobre a crista das ondas levemente encrespadas. E ao ritmo do vento que perpassa e inflama as velas coloridas, se distancia avançando com celeridade. Recolhe os panos, ordena Jesus gentilmente, e atira as redes. Aí estivemos, amigo, elucido Pescador, e tentamos até o cansaço. Nossos esforços redundaram em frutíferos. Porém, sob a tua palavra, lançarei as redes. As redes imensas em forma de tarrafas circulares com chumbos amarrados às pontas se abrem no ar em leque belíssimo e batem sobre as águas, mergulhando as malhas resistentes desenroladas dos braços vigorosos que esses tinham. Logo puxadas se apresentam abarrotados de peixes, quase arrebentando a tecedura forte. O espanto, a explosão de alegria dos homens espocam em alacridade infantil. A carga abundante levantada para a bordo e a barca próxima é chamada aos gritos para auxiliá-los. Nesse trecho nós podemos observar o amor, o carinho, a atenção de Jesus para com todos. Mesmo estando na praia cercado com a multidão enorme que o requisitava para resolver seus problemas, curar suas dores, suas feridas, Jesus percebe que os pescadores haviam voltado após uma noite de trabalho sem trazer peixe algum. Então, ele termina a sua pregação na praia, dirige-se a Simão Pedro e diz que ele volte ao mar, que se lance de novo ao mar para pescar. Simão argumenta com o Senhor dizendo que eles tinham estado a noite inteira pescando e não haviam conseguido nada. E aí Jesus lhe diz de uma maneira firme, porém tranquila, doce, diz para ele não teimar, não teime e faça o que eu estou mandando. E aí Simão então se lança ao mar com Jesus dentro do seu barco e vai buscar um local para pescar novamente. em determinado momento Jesus disse para ele recolher as velas e lançar a rede ao mar. E aí Simão volta a dizer que naquele local eles haviam tentado diversas vezes encontrar peixe mas que não haviam encontrado nada. Mas Jesus estava dizendo então ele ia fazer. E aí lança a rede ao mar. E quando começa a recolher ele mal pode com o peso da rede que vinha abarrotado de peixe. Ele e os demais pescadores ficam numa alegria imensa e precisam inclusive solicitar ajuda de outro barco próximo para que eles pudessem recolher a rede e recolher todos os peixes que desta vez haviam sido capturados em sua rede. O mestre amado estava sempre exemplificando em qualquer momento em que ele se encontrava com uma pessoa. E não foi diferente nesse encontro que ele tem com Simão Pedro. Nos narra Amélia Rodrigues que Simão Pedro temava com Jesus pois que ele afirmara que eles pescadores haviam trabalhado a noite toda para conseguir os peixes e que não obtiveram sucesso. Mas Jesus pede para que Simão lançasse as redes do outro lado e que ali sim os peixes viriam. O que Simão tema e que Jesus diz para que ele assim não fizesse. E de fato o divino pastor tinha razão. Eles lançam as redes para onde ele pediu e os peixes chegam dentro dessas redes. Assim acontece conosco em nossas vidas. Muitas das vezes nós não entendemos as observações da orientação do mestre amado. mas nós não podemos nos perder teimando com algumas colocações que nos são chegadas e que às vezes nós não entendemos. Nós devemos seguir porque de forma muito simples singela e muito fácil ele tem as melhores soluções para todos nós mesmo nos mais difíceis problemas de nossas existências. Vamos prosseguir. Na polpa recortando o disco solar esfuziante o mestre contempla aqueles homens de alma infantil crestados pelas lutas diárias inundados de alegria emocionados até o pranto. Sim ama-os medita o desconhecido mestre vier a ter com eles para que pudessem ascender ao pai. ser-lhe ia necessário sofrer dar-se em totalidade de oferenda caminhar ao lado deles assisti-los e perdoá-los sempre. Sim amava-os longe deles estavam as ansiedades espirituais desprovidos por enquanto de entendimentos se atiravam ávidos ao dia a dia da pesca na conquista do pão. Seria necessário dilatar-lhes a percepção ampliar-lhes os horizontes. Simão ergueu os olhos úmidos e fitou Jesus. Ouviram antes e o acompanhara desde Betabara de volta a Jerusalém. Mas não entendera tudo quanto ele falara. Explodindo de emoção inesperada baldoou o homem do mar retira-te de mim senhor porque sou um homem pecador e prorrompeu em pranto espontâneo. A confissão ingênua a alma desnudada o coração ardente falavam daquele timoneiro que amava o mar e nele encontrava a segurança e a vida. O plânton que chegara trazido pelas correntes subterrâneas do Jordão ali favorecia a piscosidade a piscosidade das águas e ele conhecia aquelas correntezas e os mistérios do lago que era seu berço e o amigo com quem confidenciava nas noites longas e doridas de sua soledade. Aquele homem no entanto de onde o conhecia refletiu num momento vencido pela força daquela voz que ordenava sem impor e ninguém desconsiderava e daquela face ele lhe parecia tão fraco e era tão forte não sendo um pescador como soubera e pudera tanto Simão não temas de agora em diante serás pescador de homens a mensagem ecoou na sua alma em linguagem singular pescador sim o era pescador de homens que seria tranquilizou-se porém toda uma festa de sonhos dominou e ele fremiu ao peso de desconhecidas vibrações desejou recusar dizer da pequenez e miserabilidade não pôde fazê-lo imobilizado naquele momento que parecia uma eternidade ausência do tempo e anulamento do espaço sentiu-se impossibilitado de singilo ou postar-se-lhe aos pés a garganta seca estreitada estrangulou-lhe a voz chorou e no íntimo reflexionou sabes o que faz do Senhor é bastante interessante nesse pedacinho do texto quando nós observamos duas colocações diversas Jesus que olha aqueles pescadores aqueles homens do mar rústicos mas que naquele momento se comportavam como crianças tamanha alegria que sentiam por ter conseguido pescar e Jesus olha para eles e se conscientiza do quanto os amava quanto os amava na sua simplicidade na sua inocência e lembra que havia ido até aqueles homens por ordem de Deus para os fazer crescer para os fazer crescer espiritualmente e não apenas ficarem assim tão ligados e apegados às coisas materiais do seu dia a dia das suas necessidade de sobrevivência e sustento por outro lado Simão Pedro olha para Jesus e se questiona quem é esse homem quem é esse homem espetacular que mesmo não sendo um pescador como eu sou não conhecendo o mar como eu conheço de tantos e tantos anos aqui na Lida como ele soube onde jogar a rede e aí Simão compreende que Jesus era muito especial e nesse momento ele se sente indigno de ter Jesus ao seu lado e pede a Jesus então que se afaste dele porque ele era um pecador mas Jesus com todo o seu amor com toda a sua compreensão responde para Simão simplesmente isso Simão não temas vou fazer de você um pescador de homens e outra vez Simão se vê sem entender muito bem ele pensa pescador eu sou mas pescador de homens o que será que isso quer dizer mas ao mesmo tempo que ele se questiona ele entende que uma vez que aquela afirmativa partiu de Jesus ele não deveria duvidar né porque Jesus sabia sempre o que estava fazendo Jesus Jesus representa para todos nós a possibilidade de nós nos encontrarmos com a verdade nos descobrirmos verdadeiramente desbartarmos completamente o homem velho que nós carregamos com os nossos vícios as nossas dificuldades as nossas necessidades de melhoria de avanço segundo nos afirma Allan Kardec através da lei de progresso como ele mesmo afirmou ele é o caminho ele é a verdade e é a vida e assim seguindo as suas orientações nós chegaremos mais próximos a ele e consequentemente ao nosso pai de justiça amor e misericórdia vamos agora então concluir a nossa análise de hoje as notícias alcançam as praias há uma revoada de ilusitada alegria em todos os corações novos grupos afluem as carpas estremecem ainda em reflexos automáticos e o contentamento se generaliza Pedro, João, Tiago e André que participaram mais de perto do acontecimento experimentam um todavia desconhecido pressentimento que os seguirá desde então não poderiam definir o que lhes passava relancearam o olhar em volta e encontraram o rabi afastado que fitava aquele amado lago de Genesaré enquanto o ar pesado do dia vitorioso abafava pescador de homens desde então abandonaram tudo mesmo o mar amigo e avançaram na direção do porvir sob o seu comando sob o comando de Jesus e depois foram conduzidos por Simão a pescar homens e aproveitamos para lembrar a todos aqueles que não tiveram oportunidade de ouvir o nosso programa ao vivo poderão fazê-lo nas reprises que ocorrem aos domingos às 20 horas e 25 minutos e também às quartas-feiras às 17 horas e 30 minutos também pelo Youtube e pelo Facebook na página programa Jesus Sempre para aqueles que desejarem enviar mensagens para o nosso programa podem utilizar o WhatsApp da Rádio Rio de Janeiro que é o 21 9848 67 633 lembrando-se de colocar no início de sua mensagem para o programa Jesus Sempre então queridos amigos queridos irmãos desejamos a todos muita paz e tranquilidade com Jesus Jesus Sempre a Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Jesus Sempre Jesus Sempre Transcrição e Legendas Pedro Negri